O dia dos namorados está chegando e o programa Mais Moda vai dar um presente para o casal de telespectadores Mais Fashion. Mande uma foto do casal bem romântica e cheia de estilo, contando como se conheceram. Vamos escolher as três melhores fotos que vão ser colocadas no site para votação. Para votar é só acessar nossa sessão de enquetes e escolher o casal Mais Moda. Os vencedores vão participar do Estúdio Mais Moda, ganhando um book profissional a dois, além de um jantar super especial e romântico. Para enviar, acesse nosso site www.maismoda.tv. Não perca essa chance de ter um dia dos namorados incrível. Participe!